Quem é fã de Young Royals pode comemorar. A série foi renovada para a terceira temporada na Netflix. Mas calma que também vem notícia por aí pra você que é fã. A próxima leva de episódios da produção sueca será a última. A informação foi confirmada pelo Netflix em seu Twitter. Apesar do anúncio de renovação, ainda não há data definida para o lançamento do terceiro ano da série. Então por isso vamos esperar, mas provavelmente deve ser também no final do ano que vem, 2023. Já que a segunda temporada estreou há pouco, agora no dia 1 de novembro. Para quem nunca viu a série, ela acompanha a vida de dois jovens. Wilhelm e Simon, que se apaixonam apesar de virem de famílias bem diferentes. Um deles é um príncipe e o outro um jovem pobre que estuda na mesma instituição graças a uma bolsa integral. A primeira temporada da série fez um grande sucesso na plataforma de streaming, tendo ficado em primeiro lugar em sua estreia. Já a segunda não repetiu o mesmo feito. Em sua estreia, a segunda temporada ficou em terceiro lugar entre as séries mais vistas de língua não inglesa. O que pode ser um dos motivos para o cancelamento na terceira temporada. Se você é fã da série, é bom começar a fazer barulho, para que tenha uma quarta temporada, porque a Netflix já decidiu. Vai acabar na terceira mesmo, pelo menos vai ter um fim. Olha, eu vi a primeira e a segunda temporada. A primeira foi boazinha. A segunda teve uma queda muito ruim. A trama foi muito parada, tendo só um final que foi bom. O roteiro dessa segunda temporada foi bem fraco. Não aconteceu nada a temporada quase toda. Sinceramente, eu acho que pode até ser bom acabar a terceira temporada, porque aí a série dá uma levantada e acaba bem. Enfim, mas se você gosta da série, comenta aqui embaixo, quero saber. E para mais notícias, não se esqueça de se inscrever no canal. Mais vídeos a qualquer momento do dia. E se você é muito fã de Young Royals e já está órfão da série, eu sugiro que vá assistir numa série similar. Uma boa escolha seria a série Heartstopper, que tem uma pegada mais leve, se assemelhando a uma comédia romântica. Mas quanto a Young Royals, tem que esperar mesmo, só o ano que vem. Para mais notícias, não se esqueça de se inscrever no canal. Mais vídeos a qualquer momento do dia. E se inscrever no canal.